Eu fiz uma oferta irrecusável para o meu amigo aqui para virmos gravar hoje este episódio. Hoje no Formiga na Tela, The Offer ou A Oferta. Quer fazer de novo? Não, tá ótimo, tá ótimo. Aqui é papo, mano. Aqui é tipo Clint, mano. One Take. Bom, The Offer ou A Oferta é uma minissérie de 2022 que atualmente está no catálogo do Paramount Plus. E o tema, assim, não precisa nem de boca a boca, né? O tema, mesmo que alguém eventualmente não goste do trailer, não goste das imagens de divulgação, ao ouvir falar do tema, vai ter vontade de assistir porque é realmente algo que todo mundo quer saber. Embora já saiba muito, né? Nosso caso aqui que a gente já leu, releu, viu documentários extras de DVD, de Blu-ray sobre esse assunto, a gente quer ver isso encenado porque isso é sempre muito bacana. Afinal de contas, a gente está falando de todos os percalços, todos os problemas que a produção de O Poderoso Chefão sofreu até chegar no grande clássico do cinema que a gente conhece, né? E em 10 episódios, a gente tem aí a figura central do produtor, ao Rudy, feito pelo Miles Teller, no caso. E é aquele negócio, né? Quem sabe como foi complicado escalar esse elenco, passar por cima de estúdio, decisões estúpidas do estúdio, né? Que não queriam arredar o pé, às vezes para baratear, às vezes achando que isso ia trazer um desempenho comercial melhor ao filme. E assim, foi uma queda de braço, de fato, né? A minissérie não exagera nessa questão da briga entre quem tinha uma visão de fato artística e quem estava pensando somente no dinheiro, no caso. E assim, a visão artística prevaleceu pelo menos 98%, é o que a gente sabe, e foi recompensada, de fato, né? O filme, ele não teria tido a grandeza que teve se não fosse essa briga e se eles não tivessem vencido, de fato, essa briga contra a galera que só pensava em dinheiro, né? Olha, nós queremos fazer um filme. E é uma história cheia de percalços, assim, absurdos, né? Desde o envolvimento com a máfia, até decisões da empresa que era dona da Paramount naquela época, que era a Golf Plus Western, né? Golf Western, isso. Uma multinacional cheia de divisões de várias coisas, acho que eles trabalhavam com açúcar, com várias coisas que tinham nada a ver com o cinema, né? E aí você tem os, como fala, os empresários, os empregados da corporação querendo dar pitaco na indústria do cinema, assim, é uma coisa que eles não entendem nada, né? Mas é muito interessante ver esse jogo, né? Que acontece entre alguns membros, principalmente o presidente e aquele diretor de operações, né? O cara do dinheiro, com a galera da equipe do filme, né? E da Paramount, assim, então você vê que todo mundo tem um interesse, então tá rolando ali uma briga, todo mundo pelo interesse. E de poucas pessoas o interesse realmente é que o filme seja bem feito, né? Sim, sim. E eu achei, cara, que o elenco foi muito bem escolhido, achei que tá todo mundo bem, né? É claro que existe um desafio enorme em você interpretar atores, né? Que são tão icônicos, são caras tão icônicas como o próprio Marlon Brando e o Al Patino. Mas, cara, eu achei que, passada essa resistência de você olhar na foto e você olhar, putz, mano, colocaram esse cara pra fazer o Marlon Brando aí, passada essa resistência, você assistindo a série, você embarca, né? É como se você estivesse realmente acompanhando, voltando no tempo e acompanhando todo o desenvolvimento dessa produção. É claro que a gente não vai falar, assim, sobre a produção em si, porque senão a gente ia ficar duas horas aqui discorrendo, descrevendo coisas do filme. Mas é importante falar isso, né? A série, ela é uma aula de roteiro porque ela consegue justamente tornar, muitas vezes, a burocracia um negócio interessante pra nós, né? Vê que, assim, muitas vezes você procurar uma locação pra um filme, o que parece algo, assim, super chato pra você transformar em algo que o público queira ver e fique interessado em ver, e a série consegue, né? Eu só tive alguns problemas no primeiro episódio, que eu achei que teve um ritmo, assim, muito quebrado, né? Ao apresentar todos os núcleos. Então, eu fiquei com medo, sinceramente, que durante os outros nove episódios, eu sentisse esses mesmos solavancos narrativos. Não foi o caso. A partir do segundo episódio, sabe, eu embarquei numa boa e achei até interessante, né? Você ver isso de alguma forma organizado, né? Até onde eu sei, a série, ela tá muito próxima do que aconteceu, sempre tem alguma firula aqui e ali, mas ela tá bastante próxima, né, do que realmente aconteceu, né? Isso pode ser uma cultura fenomenal. Os likes que nunca vimos antes. Bom, então, melhor que começar. É, o que mais acabou me incomodando, assim, em alguns momentos, é, foi realmente, assim, principalmente no primeiro episódio, algumas referências ao filme que ficam meio jogadas, assim, sabe? De fazer uma gracinha, que eu acho que não tá muito no serviço da história. Enquanto vai chegando nos próximos episódios, essas referências, principalmente visuais, vão ficando menos gratuitas, né? Então, um momento, que é pra não entrar em spoilers, assim, mas um momento que o Already, né, o produtor, que é o Miles Teller, tá no hospital com um personagem importante que lembra a cena do hospital do Poderoso Chefão, a cena que o Michael tá com o pai dele, né? Então, é uma cena que visualmente é parecida e que também traz à tona os mesmos sentimentos daquela cena. Então, não é uma cena que a referência é vazia, né? A referência tá realmente a serviço de contar a história, assim. E a questão dos atores, né? Eu acho que, principalmente, o Marlon Brando, ele deu uma... Porque o cara é muito mítico, né? Então... E ele é uma pessoa muito difícil, ele era um cara que... A presença dele em tela é muito forte. E eu acho que o ator da série não consegue replicar isso, assim. Porque, realmente, é muito difícil. Então, eu não condeno, porque é uma impossible task, né? Claro. Uma missão impossível. Sim. Mas os atores do Al Patino, dos outros atores, são muito bons, assim. O do Al Patino, principalmente, acho que ele traz uma coisa, assim, que você sente o personagem... Como se fosse o Al Patino, assim, em alguns momentos ali. Você vê aquela... O Al Patino como o Michael, né? Mas você vê aquele personagem sendo transposto, assim, tipo... Tão naturalmente, assim. Sim. E, assim, eu acho que a série, ela tem essa... Aquele negócio meio irresistível da... Lembrando aí do... Até usando o termo que você utilizou aí, que é tarefa impossível, né? Eu acho que isso é o grande apelo, né? Da série, né? No caso. A gente sabe como termina. Mas, em determinado momento, parece até impossível que os caras consigam concretizar esse tipo de coisa. Tamanha a ingerência do estúdio em cima, né? Inclusive, na escalação de atores, né? Que foi fundamental pra que o filme fosse... Saísse da forma como saiu. Mas a recriação de época também, eu achei... Eu achei ela muito bacana. Achei o Matthew Good, como o Robert Evans, que é... É o melhor personagem disparado, né? Sim. Não tem como. E é um notório... É um notório filho da puta na vida real, né? Só que ali você... E você vê o cara, inclusive... Ele é um personagem tão ambíguo dentro desse episódio do cinema, em especial. Porque, ao mesmo tempo que ele ajudou bastante a chegar naquilo que chegou, ele também atrapalhou bastante. Ele era contra várias, né? Notoriamente. Isso aí a série não inventa. Ele foi contra o seu protegido, no caso, né? E, assim... Esse é um outro caso que chama mais atenção. Porque o Walrud não vinha do cinema, né? Era assim... Era um estranho nuninho tentando se dar bem no meio. Porque ele já tava de saco cheio de um trampo tedioso, né? De uma outra carreira da qual ele vinha. Ele tava tentando se dar bem. E, assim... Cara, é tipo um negócio de cinderela, né? Você chegar no cinema e os caras te jogam no colo isso. Que você vê um pote de ouro ali. Enquanto todo o resto do mundo tá vendo, tipo, só um filme qualquer. Só um negócio pra bater o cartão. Pra cumprir a cota da temporada. E tudo mais. E aí, quando você vê o Evans, ele, tipo, baixa a guarda. E é uma atuação do Matthew Goody que eu acho, assim... Ela só exagerada em alguns momentos. Mas eu consigo comprá-la porque... Meu, era um cara que via chapado de cocaína, sabe? Você achava o rei do mundo também, né? A gente sabe... Ele era muito excêntrico mesmo. Exato. Não tinha como... Não tem como eu fazer... Ele foi realmente fiel ao personagem. E o personagem, ele era um cara que parecia caricato, né? Não tinha como. Exatamente. E aí você vê o cara. Tipo, abraça o cara meio... O Rudy como meio que um protegido, né? Mas mais ou menos. Ele fala, ah, pega isso aqui que eu... Ninguém quer pegar? Pega você. Né? Mas assim, ele abriu uma porta pro cara. Mas ao mesmo tempo ele também dificultou muito a vida desse cara em determinados momentos. Mas em outros ele ajudou, né? Então a complexidade desse bate-bola entre os personagens, tipo, torna a série deliciosa, né? E toda aquela... Toda aquela trama... Cara, um cara que eu jamais imaginava ver bem atuando é o Giovanni Ribisi, cara. E ele tá bem no papel de Joe Colombo, né? Pra quem não sabe, falando em ingerência, a máfia também meteu seu dedo lá na produção do Poderoso Chefão por causa do Frank Sinatra e tal. Essa é uma história famosa, né? De como o Johnny Fontaine foi baseado no Frank Sinatra, embora o Mário Puzo falasse que não. Mas assim, pessoas se sentiram ofendidas, né? Frank Sinatra começa a falar, pede pros amiguinhos dele da máfia darem uma pressionada nos produtores do filme. E dá no que dá, né? Só que assim, eu sempre achei... Bom, depois eu li, eu vi que não era bem assim. Mas assim, eu sempre achei que aquela questão da máfia chegar e falar assim, ah, não pode usar tal palavra, né? Aqui nesse filme, eu sempre achei meio exagerada, né? Mas depois pesquisando, né? Você percebe que não, realmente houve uma negociação pra que o filme pudesse acontecer. Porque pra quem não sabe, é muito difícil você filmar na rua, em Nova York também, né? Assim, com grupos em potencial que possam atrapalhar a sua filmagem. E a gente tá falando de máfia que controla sindicatos, né? Então, teria sido virtualmente impossível fazer esse filme se a máfia não tivesse permitido. De um jeito ou de outro. E aí, quando você vê isso transposto no filme, isso é assim... Você fica pensando, meu, 30% do estresse que o Al Rude passa na série, cara... Você fica pensando, se eu passo as 30% disso na vida real, cara... Ou se a vida real realmente fosse... Foi exatamente assim, cara... Porra, quantas pessoas teriam aguentado, né? Muita gente teria, tipo, chutado aquilo e falado assim, pô, vambora. Mas, enfim, voltando ao Giovanni Ribisi. Fazendo papel de mafioso caricato, né? Mas é o que o papel pede, de um jeito ou de outro, né? Muitos desses caras, eles agiam dessa forma. E basta a gente ver, tipo, sei lá, fotos... Às vezes, até uma ou outra entrevista que os caras... Que a gente tem aí disponíveis no YouTube. Ou em documentários de true crime sobre a máfia e tal. A gente vê que o personagem está realmente encaixado na vida real. Por mais que, pra nossa realidade, em alguns momentos pareça forçado, né? Então, realmente, essa parte do Diogo Colombo, pra mim, é uma coisa que melhora muito a série. Porque, no começo, eu senti um pouco de, sabe, um entrave. Aquela coisa de, pô, eles estão querendo replicar muito o filme, em vez de tentar contar uma história. Visualmente, a série também tem alguns problemas, né? Tipo, ela é filmada de uma maneira bem artificial, assim. O que contribui, de certa forma, porque eles estão falando de filmes, né? Então, tenta recriar um pouco dessa atmosfera. Mas, ele, quando entra, ele traz coisas muito interessantes. A questão da Liga Italiana, que, pra mim, é o... Você falou de não poder usar a palavra máfia, né? E aí, essa coisa da Liga Italiana dá muito mais peso pra essa questão. Porque não é só uma questão, assim, ó, não falha a palavra máfia porque a gente não quer que você falhe. Porque finge que a gente não existe. Não, é porque, de fato, tem uma coisa política ali de prejudicar a visão que as pessoas têm dos italianos, né? Dos italo-americanos. Então, você vê como tem tudo que acontece fora, né? Então, você tem depois a guerra, entre aspas, que acontece lá, né? Disputa de poder entre mafiosos, um que sai da cadeia. E você vê como isso influencia na produção do filme, né? Então, como, a todo momento, coisas externas estão prejudicando a realização do filme. E é muito louco você parar pra pensar sobre isso e pensar sobre como são feitos os filmes. Porque, muitas vezes, a gente coloca decisões criativas totalmente na mão do diretor. Porra, olha que legal o que o diretor fez aqui, o que ele pensou. Tipo, olha, eles não falam a palavra máfia porque eles não precisam falar a palavra máfia. Que eles estão entre eles ali, né? Só que você vê como isso não tem nada a ver, né? Não foi uma decisão puramente dele, né? Ele se virou com o que ele teve, né? Mas ele não necessariamente queria que fosse daquele jeito. Então, às vezes, o produto externo dá a impressão de que o cara fez tudo pensado. Mas, realmente, o que acontece é um monte de decisões de pessoas que a gente nunca vai ouvir falar. Mas que, às vezes, o cara tinha uma namorada, pediu pra colocar ela no filme e ela virou um personagem, né? Sim, sim. Então, isso é uma coisa muito louca. Não, com certeza. E se a gente lembrar que no Poderoso Chefão 2 as palavras máfia e cosa nostra estão lá, a gente percebe que é um treco estranho. Mas essa parada de não poder usar a palavra máfia, da difamação dos italo-americanos e tudo mais, isso é uma parada tão real porque, anos atrás, o Robert De Niro teve sua cidadania italiana recusada por conta de que, sob alegações de que ele, sabe, contribuía para a má imagem do povo italiano através do cinema. Então, você vê que essa galera, ela leva esses assuntos a sério, né? E se isso a gente tá falando de coisa, sei lá, acho que menos de 20 anos atrás, não sei, não foi agora, tá? Mas isso aconteceu, e bem depois da produção do Poderoso Chefão. Então, é aquele negócio, né? Tem o lance político, né? Às vezes, algumas pessoas, o próprio Frank Sinatra, que era grilado com o filme, não queria que saísse. Então, o cara usa a sua influência, né? Usa aquele populismo para falar, olha, esse filme vai denegrir a nossa imagem e tal. E tá tudo lá, né? Isso é muito bacana. Mas é uma história, no final das contas, é o que eu falei, o apelo, né? Ele vem da gente querer saber, né? Da gente querer acompanhar essa trajetória do filme. Mas é também uma história de um azarão que se dá bem, né? Então, isso traz um, não um frescor, né? Mas traz um atrativo para a série toda, que meio que transcende seu próprio assunto, né? E com os atores, assim, do jeito que estão, eu acho que é um produto mais do que satisfatório. Você comentou também dessa questão de ser filmado de forma artificial. De fato é, né? Porque ele tenta, o máximo possível, emular situações que não pareçam encenadas, né? Então, às vezes, essa ausência de uma fotografia mais... Na maior parte do tempo, é claro, né? A ausência de uma fotografia mais rebuscada e tal é justamente em troca desse resultado, né? As pessoas entendam ou não. Algumas pessoas vão achar que é amadorismo, né? Que é caricato. Mas não é o caso, né? É claro que ela não é perfeita, né? A gente tem que deixar isso claro. Mas é algo que, assim, todo fã de cinema, acho que deveria ver, né? Porque ela é mega interessante, né? E você, no final, você se sente recompensado, né? Juntamente com o protagonista, né? Isso parece ser um negócio. Isso é ruim para o negócio. Essa é uma história sobre família. É Shakespeare. Ela é uma série que eu acho que ela é indispensável, assim, pra quem quer entender mais sobre o Poderoso Chefão, assim. Porque eu acho que não tem nada que deixa você fruir melhor uma obra do que entender certas decisões criativas, né? E eu acho que ela traz um trabalho muito bom de fazer realmente uma contextualização gigantesca de tudo que estava acontecendo na época e de como o filme é um produto do tempo, assim, né? Então, além da coisa da Nova Hollywood, deles trazerem um cara que era desconhecido, né? O Coppola, que fez o roteiro só de Pátano naquela época, que era realmente um roteiro incrível, tinha sido indicado ao Oscar. Mas era uma aposta, né? Trazer ele como diretor, né? E aí trazer o Mário Puzo também, que só tinha feito livro, nunca tinha roteirizado nenhum filme. Era também uma aposta, mas são essas apostas, assim, que deram muito certo, né? Essa coisa de você... Acho que o grande mérito da produção é eles terem se arriscado tanto, né? E acho que mostrar que se arriscar, na verdade, é a melhor maneira de fazer dinheiro pros estúdios, né? Porque apesar do Robert Evans ser uma pessoa complicada, você vê que durante o período dele como chefe de estúdio da Paramount, os filmes que foram lançados eram do mais alto que late, assim, né? Você desde o... Acho que quando ele começa, sai o Italian Job, né? O filme de assalto. Depois ele vem com aquele filme que ele faz com o Ali McGraw também, Love Story. Love Story. Então ele só lança um filme que são filmastros, assim. E depois você vê que ele já vem com Chinatown, com o roteiro Chinatown, que é uma coisa que aparece um pouco na série também. Então você vê que o cara acertou... Além do poderoso chefão, um e dois, né? Então você vê que o cara acertou muito na mão, assim, apesar de todos os problemas que ele tinha, né? Com certeza. E assim, assistam The Offer e prestem atenção em todas as referências, porque tem, assim, todo o universo da Nova Hollywood tá em volta disso e vira e mexe vai aparecer algum cara falando de alguma coisa que se você for cinéfilo ou cinéfila, você vai lembrar, né? Então é isso, pessoal. Assistam The Offer ou a oferta que está disponível no Paramount Plus. Fora isso, os mesmos recadinhos de sempre. Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é arrobaformiga.elétrica. Dá um like aí no vídeo, ajuda a aumentar a relevância do nosso material. Se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Nós também temos uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. Tá aqui, apoia.se barra formigaelétrica. Tem programa de recompensas para apoiadores, é muito bacana. Dá uma olhada lá, pensa em tornar-se apoiador ou apoiadora do Formiga Elétrica. É isso, voltamos semana que vem. Até mais!